A dona Tereza está na fila do Sistema Único de Saúde desde 2017. A idosa de 76 anos aguarda uma vaga para fazer uma cirurgia e trocar a prótese no joelho. Por quê? Se o SUS já liberou o IH, já está pronto, eu fui lá na secretaria mostrar tudo aqui. É só o hospital ligar que nós manda. Mas eu vou lá, o hospital não liga. Porque eu moro só, eu tenho que fazer as coisas. E tem dia que eu não faço, porque não tem como. Tem dia que eu não ando dentro de casa, porque dói muito. Tem dia que até para dormir, eu deito e fico bolando e procurando posição para colocar a perna, sem ter lugar. Enquanto pessoas simples, como a dona Tereza, aguardam por uma vaga de cirurgia, outras pagam até R$ 2 mil para furarem a fila de espera do SUS, que geralmente leva meses e até anos. Éder Alves da Rocha suspeito de vender as vagas. Ele foi preso com documentos, receitas em branco e carimbos de médicos que seriam usados para fraudar procedimentos no SUS. O esquema teria durado mais de 15 anos em hospitais públicos de Goiás. Segundo a polícia, Éder contava com a ajuda de funcionários do SUS. Ele captava pacientes que buscavam agendamentos de consultas médicas nos hospitais públicos aqui da capital, visando a realização de cirurgias eletivas e não eletivas, mas principalmente cirurgias eletivas, sem que tivessem que se submeter a regular fila de espera para tais intervenções cirúrgicas. Em uma das negociações, que eram feitas através de mensagens de celular, uma mulher diz para o acusado que ela está há três anos na fila de cirurgia e que se sente aliviada por ter conseguido a vaga depois de pagar R$ 1 mil. Ela nos trouxe a informação de que foi abordada por uma pessoa e proporcionando uma vantagem de furar a fila e ter seu procedimento cirúrgico adiantado, vamos dizer assim. Quando recepcionamos essa notícia, a orientamos a registrar uma denúncia na ouvidoria da unidade e feito isso, levamos essa denúncia através de uma representação criminal para a autoridade policial. As cirurgias eram realizadas no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás e neste Hospital do Governo do Estado, que tem uma fila de mais de 2.500 pacientes. É importante que o usuário saiba que o hospital é público, 100% SUS, ao ser abordado por algum tipo de cobrança, alguma situação similar, que procure a ouvidoria do hospital, que procure a ouvidoria do Estado, da saúde, que faça a denúncia. A partir da denúncia, isso pode ser apurado. Todos os pacientes que vêm para o HGG são pacientes regulados pelo complexo municipal, ou seja, todos eles estão identificados de onde que eles vieram e eles só podem ser atendidos aqui dentro do hospital mediante a regulação. Quando soube das vendas das cirurgias no SUS, a dona Tereza ficou indignada. Eu me senti traída pela, como é que se diz, pelo serviço médico. A senhora se sentiu traída pelo próprio povo? Pelo próprio povo, pelos serviços dos hospitais. Porque se eu sou paciente de lá, eu fiz a outra lá, e agora eles sabem, o médico sabe do problema, do que pode me levar, e o hospital diz que não tem vaga. E aí alguém passa na frente? Aí alguém, agora eu vejo na televisão, gente pagando e passando na frente. Então não é falta de vaga.